Aos treinos de natação, de atletismo, também algumas provas, na alimentação, se eu estava bem ou não, por isso, era mãe. A mãe é aquele nome que é tão grande e tão difícil de explicar, porque é tudo, completamente. Ao longo dos anos, Vanessa ganhou tantas vezes que chegou a fazer-nos crer que era normal. De repente, ficar em segunda que era notícia. Ninguém vence tantas vezes e com tanta regularidade, sem um conjunto de características que têm mais a ver com a pessoa do que com o atleta. A personalidade de Vanessa Fernandes tem sido decisiva. A persistência, determinação e sentido de responsabilidade. Uma capacidade de trabalho e um espírito de sacrifício difíceis de encontrar. A Vanessa o que caracteriza é o talento, a capacidade de trabalho, a humildade, a determinação, a autoconfiança. É uma força da natureza que, quanto a mim, teve a sorte também, porque às vezes também é preciso de uma certa sorte de sermos encaminhados para aquilo que é o nosso desporto certo, não é? Teve a sorte de poder teres revelado um potencial que, felizmente, foi bem trabalhado e concretizado. O principal é ela ser uma fora de série. Penso que há muito poucas atletas como ela. Tenho uma admiração especial pela Vanessa, porque a alta é muito determinada, muito profissional e tem uma capacidade de trabalho enorme. É uma atleta psicologicamente muito forte, pelo menos quando está em forma, isso é claro, uma vontade férrea. Também é uma atleta que nota por fora e, para quem olha, o ar de quem está toda perfeitamente controlada, mas por dentro é uma atleta que acredita em si, quando se sente bem, sobretudo, e que tem uma força psicológica enorme. E depois é uma atleta de enorme resistência. Ela, de facto, é uma fundista nata, ou seja, é uma atleta de esforços longos, capaz de prestar ao mais alto nível em desportos de longa duração, em desportos de longo fogo. Vanessa pertence a uma elite, um grupo estrito de atletas que, pelas suas características físicas e psicológicas excepcionais, estão aptos a superar estes trabalhos de Hércules. Eu costumo dizer que na natação pode não se ganhar um triatlo, mas pode-se perder um triatlo. Ou seja, se a prova eventualmente correr mal, em termos daquilo que é o rendimento na natação, o atraso que o atleta ganha quando faz a transição para o ciclismo pode comprometer seriamente aquilo que é o resultado competitivo final. E é muito importante que o indivíduo seja um excelente nadador, consiga ser um bom nadador de águas abertas, pois entram aqui um pouco as características do local onde se disputa a prova, se é uma natação com água fria e é permitido o uso do fato isotérmico. O fato isotérmico protege do frio, mas também aumenta a flutuabilidade e, portanto, a natação torna-se mais rápida. Fica mais complicado para os melhores nadadores fazerem diferença, porque toda a gente boia mais e, portanto, fica mais rápido em cima de água. Eu acho que a natação é dos mais importantes, porque acaba por deixar um certo sossego e acaba por ser aquele em que sabemos que poderemos alutar na frente ou não. Às vezes não quer dizer que a gente que está na frente, que as coisas vão correr bem e que estamos cá atrás, que as coisas vão correr mal, mas já como me aconteceu as duas, por isso é tudo muito relativo, acaba por ser tudo muito importante, tanto ciclismo como a natação. Mas a natação, eu acho que é crucial, aqueles primeiros metros até à primeira boia, acho que é bastante importante para nos posicionarmos e ali apanharmos o meu grupo. A Vanessa tem uma característica fantástica que tem a ver com a adaptação ao meio aquático em águas abertas. Se tivéssemos que estabelecer uma proporção entre o nível de nado da Vanessa em piscina e o nível de nado da Vanessa em águas abertas, a Vanessa tem uma frequência adversada, um tipo de respiração em que ela consegue conciliar a respiração e o visualizar da boia que a orienta na trajetória dela. Tem uma capacidade de luta e de contacto físico dentro de água que faz com que ela, muito cedo, se sentir-se particularmente à vontade nesse meio. 40 quilômetros de bicicleta, se calhar, em relação a cada um dos três esportes envolvidos no triatlo, o standard, se calhar, será o segmento mais curto, entre comas, face ao tipo de esforço que é exigido. E normalmente até o segmento onde não se decide a competição. A partir do momento que o triatlo mundial se alterou e passou a ser permitido andar nas rodas, andar em poltão e não ser uma prova de contra-relógio, como vemos nas grandes voltas, há ciclistas que se defendem mais. Acabam por ficar na cauda do poltão, mais escondidos, e depois, quando é a correr, é que eles fazem a diferença. Forma-se ali um grupo que nunca excede mais 10, 12, em que ninguém ataca, em que andam ali todos juntos, controlam-se uns aos outros, e quase que poderíamos dizer, e perdoem-nos os triatletas, que o segmento de ciclismo serve para descansar um pouco, para descansar um pouco as agruras da natação. Se há atletas que fazem a diferença no ciclismo, ou tentam fazê-la, no caso da Vanessa, eu noto claramente que é uma defesa dela, ou seja, é o momento em que ela passa, tenta passar o melhor que pode, sem grande desgaste, porque depois sabe que na corrida faz a diferença. Eu diria que é mais desgastante do ponto de vista físico, devido ao impacto. A natação não tem impacto, o ciclismo também, 40 km de ciclismo, quem está habituado, de facto, a treinar ciclismo, sabe que mesmo que sejam 40 km de ciclismo feitos a ritmos muito elevados em grupo, não deixa mazelas demasiadas, 10 km a correr no asfalto, acaba por ser, de facto, o segmento que deixa mais marcas e provoca maiores necessidades de recuperação. E é também, neste momento, o segmento onde, habitualmente, acabam por se decidir as medalhas. Neste momento, os atletas saem a correr do parque de transição em velocidades de 2 minutos e 40 por quilómetro e fazem logo a primeira seleção. Normalmente, o primeiro e o segundo quilómetro são extremamente rápidos, há ali um período de seleção em que, de facto, resistem os melhores e depois, então, a prova entra num regime um pouco mais lento, mais estático, deixa passar os quilómetros e ver quem é que quebra com o passar do tempo e dos quilómetros nas pernas. A Vanessa Fernandes começou sempre muito por ser connotada como ciclista, fruto do pai ter sido um excelente ciclista e de ser um segmento em que ela estava muito à vontade. Mas a verdade é que, numa fase mais inicial da carreira da Vanessa, enquanto júnior, sobretudo, e na sua transição para a idade de sénior, a Vanessa decidia a maior parte das competições a seu favor, como aconteceu muitas vezes, no segmento de corrida, mas isso é o que acaba por ser o mais natural, porque já que é o último segmento e é aquele em que a manutenção da croagem de um ataque a nós e os outros acaba por ser mais difícil do que inclusive no segmento de bicicleta. A Vanessa é, a par da Emma Snow Seal e agora também de uma outra Emma, também australiana, que é a Emma Mofat, que serão porventura das triatletas, que em toda a história do triatlo, mais rápido quadro. Para se triunfar no triatlo, não basta nadar, pedalar e correr bem. É preciso saber executar na perfeição as transições entre as três fases da prova. As transições são uma das partes fundamentais do triatlo. Têm que ser muito trabalhadas para que exista um domínio da saída da água, de uma posição horizontal para uma posição vertical, para a bicicleta, o montar, o desmontar, o calçar, o descalçar, enfim, toda a parte técnica da transição. Não há margem de erros, é como um carro irá a boxe. Se houver lá um indivíduo que se engane no parafuso e aquilo corra mal, provavelmente o resultado final da prova está hipotecado. No triatlo é exatamente isso que acontece. Quando falamos da primeira transição, no sair da água e iniciar o ciclismo, podemos dizer que é aí que muitas vezes ficam definidos os grupos que vão trabalhar durante o segmento de ciclismo. E normalmente procuram também fazer logo ali uma clivagem à saída da primeira transição, que é vamos juntar aqui um pouco os grandes candidatos, vamos formar aqui um grupo de oito ou nove indivíduos que têm as mesmas motivações e trabalhar como se fosse o contra-relógio por equipas, que às vezes vemos nas grandes voltas. E portanto, o indivíduo faz uma transição extremamente rápida e tem a capacidade de encaixar nesse grupo, ou então, não só perde a melhor boleia, que perde o grupo, como é obrigado a um trabalho de desgaste para tentar ou perder o mínimo possível ou eventualmente chegar a esse grupo da frente, que depois o vai penalizar na corrida final. Portanto, aqueles gestos da transição têm que estar mecanizados ao milímetro e não pode haver qualquer hesitação. Pode-se perder uma prova muito bem nas transições. Ainda me lembro que a Vanessa teve no ano de 2008 uma competição na Taça da Europa na Galiza em que estava tão enregelada quando se saiu da água que depois as transições foram muito difíceis. Até foi ajudada por uma trata que era muito inferior a ela normalmente e acabou por ter problemas precisamente porque não reagiu tão bem quanto o fazia. Sim, tem que tentar sempre fazer o mais rápido possível porque por vezes por dois ou três segundos pode-se perder um grupo quando é da natação para o ciclismo e quando é do ciclismo para a corrida também se pode perder o grupo que se pode encaixar na corrida e é também muito importante as transições. Acho que é uma altura que é um bocadinho tática também mas que eu gosto bastante a saída da água a correr e agarrar na bicicleta e sair para mim é dos momentos mais giros da triada. Vanessa atingiu um dos pontos mais altos da carreira com o segundo lugar nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Depois da medalha de prata entrou numa nova fase. Precisou de se refugiar no exílio do Peruzinho na casa de família e nas ruas de centro. Encontrou um novo treinador e com ele uma nova filosofia de treino. Eu penso que como tudo na vida nós temos que tentar desenvolver o trabalho de uma forma cíclica. Nós temos ciclos em que as coisas têm que ser feitas de uma determinada forma e temos outros ciclos de trabalho em que podem e devem ser feitos de uma forma diferente. Eu penso que claramente este é o ciclo em que a Vanessa tem que recuperar um bocadinho do prazer do gosto da diversão em relação ao treino e isso obriga-nos a reinventar por completo muitas vezes o próprio processo de treino e de repente aquilo que nós julgamos que em termos daquilo que é a teoria do treino que seria muito correto de fazer pode deixar de o ser se em termos psicológicos o treino não entrar naquilo que é a atitude e a competência necessária para assumir aquele treino. Então por vezes temos mesmo que provocar uma grande variação para nós conseguirmos que o pouco trabalho que possa ser feito numa sessão seja totalmente assimilado, tenha os efeitos pretendidos daí que este é de facto o momento para reinventar todo esse processo de treino e criar diferenças claras em relação àquilo que a Vanessa fazia no passado o que não quer dizer que daqui a algum tempo possa ter que retomar uma estrutura de trabalho de alguma forma semelhante àquilo que ela fazia no passado também. Nós não podemos esperar que a Vanessa esteja sempre a ganhar que a Vanessa portanto ela vai ter também precisado dos seus momentos de pausa dos seus momentos de abrandamento quer no treino quer na competição porque penso que só assim é que ela poderá saltar para níveis e patamares tão elevados como os que tem tido e eventualmente mais elevados que só poderá ser mesmo medalhador nos Jogos Olímpicos. Quando queremos e quando estamos focalizados naquilo que temos que fazer nunca é complicado. Acho que isso é como tudo na vida por isso eu agora neste momento estou a nadar na Póbla todos os dias às sete e meia estou sempre lá a nadar com o grupo do Vila do Condense e depois chego e costumo ir a andar de bicicleta com o meu pai por volta das dez e meia onze horas e depois há dias que às vezes à tarde eu vou ao parque da cidade ou vou à faculdade de desporto ter com o professor Paulo Classo e correr com com o resto dos meus companheiros que tenho tido agora na corrida. A CIDADE NO BRASIL sim temos dois minutos sempre intervalo tenta arrancar nesta primeira com intensidade moderada que é para o treino não ficar comprometido por uma intensidade mais rápida na primeira está a fazer 200 rápidos e 200 lentes basicamente vamos a fazer um treino que nós sabemos o terminal limiar anaeróbico o nosso objetivo principal tem a ver com adaptações periféricas tem a ver com adaptações que ocorrem na própria musculatura onde pretendemos fazer que o músculo da vanessa seja cada vez mais eficaz e que permita fazer com que o trabalho que nós estamos a desenvolver permita aquilo que é o trabalho que nós chamamos de trabalho mitocondrial que é direcionado para a mitocondria da fibra tipo 1 que vai produzir a energia que nós pretendemos para o tipo de esforço que ela pretende também fazer em competição no triatlo